Olá, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os estudos epidemiológicos. O objetivo desse vídeo é abordar basicamente dois tópicos. Ao longo do vídeo a gente vai falar o que são os estudos epidemiológicos da definição e na segunda parte a gente vai falar como são classificados os estudos epidemiológicos e quais são os tipos de estudos epidemiológicos. Uma breve abordagem sobre os estudos epidemiológicos. Os estudos epidemiológicos, também conhecidos como estudos populacionais, são aqueles estudos cuja finalidade é descrever ou caracterizar o processo saúde-doença. Ou seja, o que a gente quer dizer quando a gente fala caracterizar o processo saúde-doença? A gente quer saber o que acontece, o que ocorreu nesse meio tempo em que um indivíduo saudável se tornou um indivíduo doente. Por que aconteceu isso? O que aconteceu? O que esse indivíduo saudável fez que pode ter influenciado para ele ficar doente? Bom, agora que a gente já tem uma ideia do conceito de estudo epidemiológico, a gente parte para a classificação. A classificação dos estudos epidemiológicos é um ponto controverso. Por quê? Porque cada autor vai dando a sua classificação e fica um negócio meio confuso. E o objetivo da classificação não é confundir a cabeça de ninguém. O objetivo da classificação é agrupar os tipos de estudos epidemiológicos mais semelhantes para ficar uma forma mais didática na cabeça dos alunos. Então, aqui, quanto à classificação, a gente vai ter três tipos de classificação e são classificações independentes entre si. Os estudos epidemiológicos podem ser classificados quanto à unidade em estudo, ou seja, você está estudando um indivíduo específico ou você está estudando uma população assim no âmbito geral, a partir de dados secundários e sem você estar efetivamente interrogando cada um deles. Se você estiver fazendo questionário individual para cada um deles, você está fazendo um estudo individual. Agora, se você está fazendo um estudo a partir de uma população, uma comunidade, sem que você vá lá questionar cada um deles e você obtenha os dados dessa população a partir de fontes secundárias, então você está fazendo um estudo do tipo ecológico. Uma outra forma de classificar é quanto à intervenção do investigador, ou seja, o investigador intervém no estudo mesmo, ou seja, ele vai lá e determina quem que é os indivíduos doentes e quem que são os indivíduos não doentes, ou quem que são os indivíduos expostos, ou quem que são os indivíduos não expostos, ou ele apenas observa, ele deixa que a natureza determina o curso do estudo. Então, quanto a essa classificação, os estudos podem ser observacionais, você só vai lá e observar o processo de saúde e doença sem intervir efetivamente. Ou eles podem ser experimentais, ou seja, o investigador vai lá e, por exemplo, dá uma droga para um determinado grupo do estudo, e para outro não dá essa determinada droga, ou, sei lá, ele pode expor um determinado grupo a um fator e no outro ele não expõe a esse fator. E, por último, a classificação quanto ao propósito geral do estudo. O que quer dizer com o propósito geral? Ou seja, o estudo visa descrever o processo de saúde e doença, por exemplo, quando surgiram os primeiros casos da síndrome da imunodeficiência humana, que cada paciente tinha um determinado conjunto de sinais e sintomas lá, que é exemplificado pelos relatos de casos, pelas séries de casos, e ocorre quando você ainda está no processo de conhecer a doença. A doença ainda é muito nova e aí você está começando a descrever a doença. Já os analíticos é quando você, por exemplo, pega dois grupos e visa comparar eles, visa analisar os grupos, ver as diferenças. Aí já é algo mais elaborado e são os estudos mais comuns hoje em dia. A gente tem, basicamente, oito tipos de estudos epidemiológicos. A gente pode classificar cada um deles de acordo com aqueles três critérios de classificação já mencionados no tópico anterior. Bom, o primeiro e segundo estudo aqui é o relato de caso e a série de casos. São estudos muito parecidos. A diferença é que relato de caso, você vai pegar um caso específico e vai descrever toda a história. Vai falar desde o começo o que aconteceu, a semiologia, os exames e a evolução do paciente. Aqui fica bem claro que o relato de caso entra naquele critério de classificação como sendo um estudo descritivo. A série de casos, a mesma coisa, só que você pega um número maior de casos para descrever. O terceiro estudo é um estudo de correlação, também chamado de estudo ecológico. O estudo ecológico, como o próprio nome já diz, é um tipo de estudo ecológico quanto àquele critério de classificação quanto à unidade de estudo. Aqui você vai estudar as comunidades ou populações de forma indireta, ou seja, você não vai perguntar para cada um deles o sexo, idade, todas as informações que você queria achar. Você vai a partir de um banco de dados secundários, sei lá, tipo o DataSus, por exemplo, e vai lá e coleta informações sobre essa população e, a partir dela, você vai fazer o seu estudo epidemiológico. Vai analisar as variáveis e, a partir dessas variáveis, você vai poder formular hipóteses. O quarto tipo de estudo é o estudo transversal, ou também chamado de estudo seccional. O estudo transversal é aquele que você observa aquela sua população-alvo em apenas uma única oportunidade. Usando outras palavras, o estudo transversal é aquele em que uma única oportunidade você coleta simultaneamente a variável independente e a variável dependente na população-alvo. Agora, vamos explicar melhor o que é variável independente e variável dependente. um parênteses aqui. Aqui fica fácil entender se você usar exemplos. A variável independente é aquela variável independente por si mesmo e corresponde ao fator causal suspeito. Vamos dar exemplos aqui. Tabagismo. Tabagismo, a gente sabe que é um fator causal para câncer de pulmão. Nesse caso, o tabagismo vai ser a variável independente, ou seja, é o fator causal. Já a variável dependente seria a doença propriamente dita ou a condição final. No exemplo dado, seria o equivalente ao câncer de pulmão. Ou seja, é aquela variável que depende de um fator causal para aparecer. Por isso, o nome variável dependente. pelo fato do estudo transversal coletar essas informações de uma forma simultânea, ele também é conhecido como estudo seccional. Por quê? É como se você tivesse aqui a linha do tempo e de repente você pegasse aqui um pontinho de todas essas pessoas e coletasse todas essas informações. É um corte aqui. É uma fotografia da linha do tempo dessas pessoas. Tá, mas por que que eu expliquei tudo isso sobre o estudo transversal e essa linha do tempo como exemplo? Porque isso vai ser útil aqui para explicar a coorte e o caso controle. No caso da coorte, a gente vai escolher a nossa população com base na variável independente. No caso do nosso exemplo, seria lá o tabagismo. A gente vai, escolhe as pessoas que já fumam e a gente vai acompanhar essas pessoas ao longo do tempo até a gente esperar o desfecho. No caso, seria o câncer de pulmão. Já no estudo caso controle, a gente vai escolher a nossa população com base na variável dependente, ou seja, no desfecho, que no caso do exemplo seria o câncer de pulmão. A gente vai escolher previamente pacientes com câncer de pulmão e pacientes sem câncer de pulmão e a gente vai comparar essas duas populações. Só que a gente vai voltar no passado deles. A gente vai contrário à linha do tempo. A gente vai investigar o passado deles, saber se eles fumaram antes, saber por quanto tempo ele fumou e esse tipo de informação. Já o ensaio clínico é um estudo tipicamente experimental ou de intervenção. Por que isso? Porque é o próprio investigador que vai determinar quem é exposto e quem não é exposto. ou seja, você vai lá, escolhe uma determinada população para começar o estudo e aí você vai lá e fala, não, esse daqui eu vou dar o fármaco ou seja lá o que for, esse daqui eu vou dar, esse daqui não vou dar, esse daqui eu vou, esse daqui eu vou. Ou seja, você está selecionando o grupo de expostos e automaticamente está selecionando o grupo de não expostos. Você está determinando quem que vai ser exposto e quem não vai ser exposto. diferente do da coorte, do caso controle e do transversal. E por último, a meta-análise. A grosso modo, a meta-análise é quando você vai lá na literatura, vai na ferramenta de busca lá no PubMed, na Cielo, pesquisa vários estudos que já foram feitos e analisa esses estudos de uma forma geral, tendo uma vista de cima. e a partir da análise de todos esses estudos em conjunto, você vai tentar chegar a alguma conclusão que talvez não fora conseguida em cada um desses estudos individualmente. Bom, é isso aí, galera. Essa é a primeira parte do assunto de estudos epidemiológicos. É só para ter uma breve noção geral dos estudos. Espero que tenham gostado da explicação. E é isso aí. Valeu, falou, até a próxima. Tchau, tchau.